Foi ministrada uma mini palestra sobre hipertensão arterial, principalmente sobre o controle dessa questão da hipertensão arterial com os pacientes e principalmente os hipertensos da área e os não hipertensos também para ter uma noção de como ter esse controle e evitar também chegar no nível de uma hipertensão arterial que gera um risco cardiovascular para os pacientes. E claro, sempre é importante esse assunto vir à Tônia e a gente estar discutindo ele porque a gente tem prestado atenção que nos últimos dias, nos últimos anos, na verdade, nos últimos meses, muitas pessoas acabam sofrendo com essa questão. Principalmente depois da questão do Covid, aumentou muito a questão do sedentarismo, problemas cardiovasculares, obesidade. Então isso daí pode ter aumentado bastante a questão da hipertensão arterial. Então uma explicação melhor sobre como controlar isso daí, quem já é hipertenso também tem um controle maior, ajuda bastante na sobrevida dos pacientes. E a alimentação também é algo fundamental. Sim, a gente conversou bastante hoje sobre alimentação, principalmente ingesta de sal, questão dos alimentos industrializados para ter um controle melhor, que hoje em dia com a alimentação mais fácil do mercado industrializado fica um pouquinho mais difícil esse controle da hipertensão. E claro, quem nos acompanha agora através dessa matéria, sentir qualquer diferença, procurar as unidades de saúde. Isso, qualquer sintoma, que nem a gente relatou hoje, dos sintomas de hipertensão arterial, é procurar a unidade para ter um acompanhamento, ver realmente se está tendo algum problema de saúde. Se não for uma hipertensão arterial, a gente dá uma orientação melhor de saber investigar o que é, para poder ajudar melhor o paciente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí